Olá pessoal, tudo bem? Paulo Marchins, aqui da Alfaia Tarim por 100 vídeos Estou aqui para criar uma camisa polo Algumas pessoas me pediram aí Mas a questão é que eu não vou criar Na malha, tá? Porque eu não posso ir lá comprar um maquinário Para fazer malha, porque o meu foco é o outro Algumas pessoas me pediram aí Mas eu vou estar criando essa peça na sarja Então a sarja com elastano E vou estar Agregando alguns detalhes na peça Com outro tecido, tá? Esse tecido aqui eu poderia muito bem se ele fosse Tudo com elastano Criar ele tudo com elastano, né? Mas ele não tem elastano algum Mas a peça aqui Eu tenho uma peça com muito elastano, né? Porque fica a parte da lateral Porque senão você não veste a peça No seu corpo Ela fica uma camisa Mais grossa, né? Você faz ela na malha Mas eu vou fazer ela aqui Com esse material aqui, porque Eu não Tenho O maquinário de fazer malha Porque eu não vivo com malha Mas dá para você tirar uma boa base Primeiramente Eu vou Aqui fazer um desenho Deixa eu ver se está dando para ver Aqui na capa da modelagem Né? Essa porra eu quero fazer alguns detalhes nela, né? Que ela vai fazer Eu vou fazer ela com gola de camisa Uma coisa bem bacana Esse curso vai demorar mais um pouco Porque eu gosto de fazer para mim, né? Essas camisas que eu não faço para vender Tá? É porque meu foco é outro Mas de vez em quando eu vou colocar um curso novo aí É camisa polvo masculina Feita na sarja Né? Você faz ela na malha Né? Você costura ela Para fazer ela Você tem que ter a A Galoneira Né? Eu não vou fazer ela na galoneira Você tem que ter A interlock Né? Para quem quer uma 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 camiseta Com a melhor qualidade, né? Lembre-se que a agulha da máquina É uma agulha fina Porque quando você vai costurando Você costurar com a agulha 16, 18 Você está picando a malha Né? E depois ela vai ter o processo de abrir E tudo Deformar a peça Lembrando também Que muitas vezes Essas máquinas novas De lavar Elas têm um processo de água quente Isso é um É um processo muito crítico Nas peças, né? Que a máquina Ela esquenta a água E ela lava a peça Com água quente E muitas vezes Você tem que lavar o tecido Para depois você fazer a peça Né? Lava ele sem Torcer ele, né? Só para tirar a bomba dele Depois dar uma passada dele Depois você cria a peça Porque senão depois Ela tem um processo de laciamento, né? Se você for fazer ela na malha Tá? Tem todo um processo Então eu estou com dois Tecido aqui Eu quero fazer essa peça bem bacana Né? Vou criar alguns detalhes nela Ela vai ser branca Com alguns detalhes Então eu vou fazer um desenho aqui Para mim ter uma Uma base Tá? O desenho não vai ficar tão bacana É só para mim ter uma noção Tá? Cola de camisa Tá? Vou agregar alguns detalhes dela, né? Descobrindo aonde que eu vou colocar esses detalhes, né? Porque eu vou fazer ela com shimanga Atrás aqui também de camisa Eu quero fazer uma peça bem bacana É uma peça grossa Depois eu estaria abrindo aí umas peças do meu blog Umas peças para velho, né? Umas camisas de sarga grossa Pesada Para aquele Aquele pessoal mais que levanta cedo aí Né? Na roça 5 horas da manhã 6 horas Uma camisona grossa Entra na estica, né? E quer utilizar uma camisa grossa Eu faço a camisa Eu vou estar abrindo para vocês aí No meu blog Umas três opções, né? Camisa na sarga grossa Só tem que tomar cuidado Quando entrar no pasto lá Né? Se passar de barra a cerca lá Né? Fica preso na cerca lá E não sai não Tá? Aqui a rola Aqui eu posso muitas vezes Criar um detalhe na lateral da peça, né? Também posso Eu posso fazer assim Um shimanga atrás Deixa eu fazer um desenho melhor aqui Tá muito pequeno, né? Então eu vou fazer direto na prova do Deluxe Que é melhor, né? Esse desenho melhor aqui Tá vendo? Muitas vezes aqui Eu posso colocar um detalhe na lateral, né? Mas lembrando que Eu não posso deixar Ela muito justa Aqui é uma peça Massagem E a malha Ela tem um processo Né? De espichar maior Então a peça aqui Tem que ser mais trabalhada Né? A questão de vestimento A parte aqui De entrada Aqui Essa parte aqui Ela tem que ser um pouco maior, né? Porque tem a parte de entrar o pescoço, né? Eu vou colocar a menor aqui Porque eu não gosto Muito grande Certo? Eu vou estar conferindo aqui Com a peça mais antiga Uma peça Que eu Tenho de De nada Aí você faça na malha, tá? Você vê que ela tá bem grande, né? Então vou deixar um pouquinho Maior No tecido Eu já lavei o tecido Tirei a goma dele Certo? A parte Da cava 24 Para você ver O chimango dela Eu deixei ela junto E agora ela vai ser uma bola de camisaria Tem o 24 Eu vou fazendo um tecido E dando uma corrigida nela Depois eu vou calculando Ela vai ter um sistema de abertura Eu quero fazer uma barra mais larga Uma barra mais pesada, né? Muitas vezes essa parte aqui da frente Quando faz na malha Ela tem um processo De desgaste De quebra Nos cantos aqui, né? Tem que ter um capricho aqui, ó Pra quem faz na malha, né? Você vê aqui Que eu coloco essa pecinha aqui É tipo Tá vendo aqui O tecido colante aqui É pra você pregar o tecido colante Por dentro da peça Pra depois Quando você colocar O pinchalzinho aqui De abertura Da peça aqui, ó Vai ficar uma parte grossa aqui Ela não quebrar Essa parte aqui, ó E cuidado com a agulha, tá? A espessura da agulha Agulha número 11 Pra ela bater gostoso Porque se você costurar Com a agulha 16 Depois você vai estar picando a malha, né? E é bem complexo Então aqui Eu tenho um tecido, né? Que eu vou fazer a parte da lateral Na peça Não vou deixar ela toda branca Pra não ficar Uma peça Vamos fazendo ela aqui Pra ir dando continuidade, né? Então o tecido, você observa Que ele tem uma parte laçada Então o jeito certo De você Todo lugar que se encosta O elastano da peça, tá vendo? Tem uma parte aqui Dessa lateral do tecido Tá? O tecido tem bastante elastano Eu gosto dessas peças grossas, pessoal Eu sempre gostei, né? Depois, você lembra lá no meu blog Eu vou colocar uns três modelos lá Três cores Vai ser a branca Camisa social masculina, né? Algumas pessoas que me pedem Uma A marrom assim Da cor da madeira E uma Preta, né? Vai ser só essas três Que eu vou estar disponibilizando Algumas pessoas me pedem Muitas vezes eu não gosto De misturar o meu canal Não é que eu criei minhas camisas Aqui no YouTube, né? Mas eu vou estar colocando Alguns modelos lá Deixa eu Aqui Focalizar aqui Deixa eu ver a câmera ali Você tem que ficar Vendo a câmera, né? Chegar um pouco mais longe Então eu vou fazer Eles mais com calma Assim É porque muitas vezes Você tem que ficar de olho na câmera Porque senão ela fica muito pequena, né? Aí você vai pegando o jeito certo Deixa eu ver a lateral aqui Tá aparecendo Tá aparecendo Observou a posição do elastano Tá aparecendo Eu gosto de fazer uma barra minha mais pesada, porque a peça fica, quando eu faço ela não ter esse mais grosso assim, ela fica uma peça mais pesada, né? Então eu já calculei aqui, eu gosto de deixar ele aqui com o giz para ele ficar com uma posição mais fina um pouquinho, viu? Essa numeração é uma numeração maior. Então eu faço uma marcação... ... 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 faço sempre eu coloco nas modelagens uma opção aqui pra você ter uma facilidade, você já marca pra depois quando você for agregar o bolso e não marque de caneta, jamais, porque depois você lavar tem gente que faz marcação de caneta, então a parte de cima tá aqui, então eu já tenho uma base que eu quero porque essa peça é um pouco mais larga, eu já conferi em uma bola minha que eu fiz, eslavei ela e tudo conferi ela no corpo, aí você tem que tá ligado, fecha a peça, vai no frente do espelho pra depois você ter uma noção né, de como você quer a peça, então aqui ó, mas não tá dando pra ver, deixa eu ver aqui isso, não tá dando quase pra ver a marcação, mas é só pra você ter uma base, tá vendo, porque que eu não posso passar uma cor muito forte na peça deixa eu ver aqui, colocar um giz preto, né, eu poderia ter colocado um giz vermelho aqui, mas não não tô com nenhum giz vermelho, tá deixa eu ver o que que se dá pra deixa eu observar aqui na câmera é só pra você ter uma base mesmo no corte, tá, depois eu vou tá conferindo isso aí com com giz dá mais ó, esse giz sai depois, sai, viu se lavando a peça esse x giz, ele dá uma subida eu vou fazer um bolso menor, né, que eu não quero uma cabeça com um bolso grande mais a parte aqui da paleta vai ser menor também ela também vai ter uma parte de abertura da peça abertura aqui na lateral tá tem uma dobra de vira então tô calculando aqui o tamanho que vai ser minha abertura também não gosto de fazer uma abertura muito grande você pode optar também a parte de baixo ser um pouco maior né, a parte de baixo da peça depois a gente vai fazer todo o trabalho no ferro, tá eu vou poupar sempre gosto de dar uma calibrada na minha lima né, na minha tesoura muitas vezes aqui eu tô com corte da peça, você vê que um corte é deitado certo e um corte é mais em pé eu seguro a lima em posição fixa firme vou chegar um pouco pra cá deixa eu ver se tá aparecendo ali puxei ele vai pro cara da mesa aqui pra mim ter uma posição e o ângulo da peça aqui você tá vendo a lima tá reta e o corte da tesoura tá reto então a lima velha não adianta tem que ser de manual óbvio você vê que ela do jeito que ela tira na frente ela tira atrás completamente você tem que ter as mãos firmes e não tira demais a peça porque você precisa de uma peça com a ponta perfeita e observando a inclinação certa do corte tá vou pro outro lado da peça você vê que a inclinação desse lado já é uma inclinação mais reta tá porque eu não posso ter as duas partes com a mesma inclinação não tira demais também senão você desgasta demais a sua tesoura então não tira demais de comprar o giz vermelho tá mas muitas vezes eu tenho que fazer essa porta desgravar tem que terminar hoje que eu tenho que mas na próxima vez eu vou tá vendo essa agilidade do giz vermelho é uma peça que o amarelo branco não deu muito certo eu não quero passar o lápis aqui nem nada para não ficar lá você vai tendo um corte aí como é que funciona a tesoura não pode ficar mais rápido você vê que ela corta um corte reto está aparecendo tá eu preciso de uma conta de tesoura top muitas vezes se você não tiver uma conta você vai ter muita dificuldade aqui eu tô fazendo um corte de fazer duas peças mas já foi tá você vê quando você vai gravar você fica meio perturbado tá porque eu coloquei dois tecidos era só um eu vou guardar outro tecido para me fazer outra depois esse ainda tá cortando duas peças né aqui você tá vendo aqui que aqui eu vou deixar um pouquinho a mais aqui não tem problema porque depois eu vou juntar as peças aqui para uma lateral para me igualar as aberturas aqui o povo tem muita pessoa que não gosta não mas não gosto com a camisa ali a traseira de um centímetro a mais mais dois centímetros a mais, é uma peça bem bacana de jovial, eu curto demais. Aqui eu sempre gosto de proteger a lima, porque a umidade estraga ela dentro de uma capa de papelão, você vê que eu coloco aquela fita aqui, porque a umidade não ataca ela. Aqui, ao ponto do centro da peça aqui, o centro da peça que eu gosto de fazer só lá, faço um pequeno corte aqui, enquanto você chegar naquele trem da peça aqui, você sabe que você tem que ter uma tesoura top e não passar, por isso que é bom você ter uma tesoura com ponta, né? Aqui é a mesma coisa que fazer canto de bolso, vivo, né, tem que tomar bastante cuidado. centralizo ela aqui, fizemos um corte da abertura, fizemos um corte da abertura, fizemos um outro documentation tesouras tem que tomar cuidado, ela passa no dia de só cai atrás. Você fez imagem e gosta que ir a fiar dando tanto tesoura para ela ficar tão afiada que muitas vezes ela. Agora é bom separar um tempo, dar uma calculada, né? Pega uma peça piloto que você tem, isso aqui é para quem crie para ele mesmo, né? Para depois, para ele ir em frente ao espelho que ele criou uma, ter o corte, né? Lava a peça primeiro, ver o processo de encolhimento... Minha peça na malha, uma que eu já fiz, ela ficou bacana, né? Ela está com 21, mas essa aqui, como eu quero, eu tenho que deixar ela mais larga, porque ela tem um processo de elastar menos do que a malha, então eu vou estar deixando um pouco a mais, né? E depois também eu tenho um processo que essa peça eu vou fazer ela embutida na lateral, certo? Então eu vou estar deixando... muito cuidado com aqui, essa parte aqui, senão ela embica, né? Eu não gosto de acenturar a peça demais, porque a malha você já pode dar uma cinturada, essa peça aqui não, senão ela abre demais para cá, né? E fica daquela camisa abrindo, tipo um sino, né? Então tem tudo isso aí. Aqui, eu quero uma barra bem mais larga, não vou... ou não vou criar ela tão... tão larga, né? senão ela vai ficar muito pesada... não, também não gosto de uma abertura grande demais... abertura maleável... aqui eu vou dar um pequeno pique, só para mim... aí depois tem um detalhe da peça que nós vamos fazer também, vamos fazer um detalhe, né? Para não ficar branca, toda branca demais, senão fica uma peça meio... como é que se fala? Meio de padeiro, né? Quem quiser fazer para o padeiro, tá? Lembra que você tem que deixar um pouquinho mais larguinha, porque o bichinho sempre está comendo ali, né? Sempre está beliscando... não tem que deixar sobrinha ali do... como é que se fala? Sobrinha do almoço, né? Deu o pique aqui para depois eu for no ferro, eu gosto de fazer ela toda no ferro, tá? Depois eu costuro ela daqui para cá, então eu venho aqui e também procure uma marcação aqui... Vou marcar por dentro, porque depois quando a gente estiver costurando eu vou querer essa marcação por dentro... Estou marcando aqui, a altura que vai ficar... a abertura, né? Vou fazer uma abertura na lateral dela, bem marcada... Você está vendo que eu deixei essa sobra aqui, ó... de tecido dela... Era para eu ter deixado a mão um pouquinho para cá... Então, a abertura vem até aqui... Eu vou chegar aqui... Então, aqui... eu vou querendo colocar uma mesca bem bacana nela... eu posso colocar um bolso diferente, né? Eu posso colocar um bolso dessa cor, o que vocês acham? E a lateral dela ali, ó... fazer uma mesca na lateral para dar um charme na peça, né? Porque senão fica uma peça muito branca, uma peça muito morta... Essa peça aqui não tem elastã, né? E é um jeans bonito, você está vendo? Eu posso escolher ela atrás e depois... um shimango atrás, com uma cor diferente... Por dentro, só um shimango... Eu não posso fazer uma peça muito para a pancada, né? Faz de plano... Ah, bom... e se eu colocar o pinchalzinho da frente aí... do acolho, do bolso e a lateral... Né? Pode também, né? Você está vendo aqui que eu coloquei o papel preto aqui na lateral aqui, ó... Tá? 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 Cô... Como que eu vou tirar só um pedacinho aqui para eu não desperdiçar o tecido... Tirando ele aqui, né? Aqui na lateral, que eu certo e tirar ele pela lateral... Eu não quero desperdiçar esse tecido... Que é muito bacana. É tipo um jeans, né? Bacana. Olha aqui, você vê, ó... Quando eu vou comprar o tecido... Esse aqui eu não verifiquei lá, o cara tirou pra mim... Né? Olha aqui, ó... Eles puxam o tecido e rasgam o tecido. Olha aqui, você perde tecido aqui. Então, quando o cara chega lá, daquela preguiça do vendedor, pega a tesoura, dá um piquezinho, ele vai... Olha aqui, eu perdi tudo isso aqui de tecido. Por quê? Olha aqui, os fios tudo puxado. Aí eu falo para o camarada, eu vou segurar com você de um lado o tecido aqui, e você pega a pasta e a tesoura, e eu levo a minha própria tesoura quando eu vou comprar, aí ele fica meio grilado, está entendendo? Eu falo, não vai ver, eu falo, não, joga aqui, olha. Então, você coloca aí mais 30 centímetros aqui, olha. Eu perdi isso aqui tudo de tecido. Entendeu? Porque os fios estão tudo puxado. Não tem uns que puxam mais ainda, né? Tem uns que estraga muito mais, puxa o fio aqui, o fio quase... Você sente, aqui, olha, puxar mais um pouco aqui, olha. Não, mas eu vou puxar para desperdiçar muito tecido. Então, essa parte de você dar o pique, rasgar o tecido... Nossa, olha... Kucho tem isso aqui, olha. Um, Baba bugue... Uína... Uína... Aí... Uína... Os alğuisten... Uína... E aí... Uína... 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 ... Eu gosto de deixar um pouquinho mais aqui, pessoal, porque depois ele vai arrematar e pregar ele aqui, ficar bonitinho. Lembrando que depois eu faço a dobra aqui, ele perde um centímetro aqui e perde mais um centímetro aqui que a gente vai costurar, então vai ficar uma desga mais fina um pouco, né? Obrigado. Eu tenho que criar outro sistema de gravação, de suporte de gravação do teto ali perto da máquina, tem que ficar mudando o suporte. Isso é muito ruim, tem que comprar outra câmera para mudar, eu gosto de ficar mudando a posição, porque é cheio de fio, é cheio de coisa na sala da gente. E ali, por canceira, tem que ter uns dois suportes de gravação, duas câmeras. Esse detalhe aqui, ó, eu gosto de um ferro, entendeu? Primeiramente, eu venho aqui e faço uma dobrinha no ferro aqui, ó, tipo arredondando, para fazer uma coisa bacana, que eu não posso pegar e acostume ela aqui, ó. Então é passado certinho. Então você vai no ferro e dá uma passada assim, ó, né? Tipo aqui, tá nas duas peças e depois vem cá e coloca ela aqui, coloca o alfinete certinho, né? E depois costurar ela aqui direto na peça, né? Passa ela e junta ela aqui também para ficar uma peça bem vizinha na frente, para ficar um detalhe na lateral da peça. Se você quiser fazer um bolso também, uma cor diferente, tá vendo aqui? Pode fazer um bolso aqui, já dá uma modificada, né? Pode fazer também um pichal da frente aqui, de outra cor. Eu acho que eu acredito que nós vamos fazer ela tudo nesse trabalho aqui. Vai ficar uma peça bem diferenciada, vai demorar um pouco. Vai ficar uma peça bem diferenciada, vai demorar um pouco. Vai ficar uma peça bem diferenciada, vai demorar um pouco. Por isso que eu falo para você aqui, ó. Eu gosto de fazer a metade da modelagem desse jeito, ó. Porque você dobra o tecido aqui na lateral do tecido. Você vê, eu cortei dois tecidos, né? Olha aqui, ó. Para fazer duas camisas aqui, né? Quando eu mando a metade, eu chego aqui e coloco na lateral aqui, ó. Dobro o tecido, né? E corto ele, fica muito mais fácil. Você vê, eu coloquei a modelagem inteira aqui, ó. E eu cortei, eu fui cortar ela assim, ó. Deu jeito diferente que eu não corto. Eu cortei dois, tá vendo? Então, você... É provável que você perde um pouco o tecido. Então, a modelagem é um pouco estudada. Muitas pessoas me perguntam, Dá para uma metade da modelagem porque você dobra ele aqui, ó. Né? E vem cá e aproveita a lateral dele aqui. E depois faz o sistema aqui da abertura aqui, ó. Né? Para você ver, eu cortei dois tecidos aqui, ó. Para fazer duas camisas. Né? Agora eu vou cortar o bolso da peça. Que eu gosto de um bolso menor. Agora eu vou fazer com... Uma cor diferente. Já vou cortar para fazer duas. Aí eu já pego a outra e coloco numa pasta. Guardadinho, porque aqui já foi, né? Tá bom. Para você ver, eu coloquei um tecido mais fino, né? Para sobre o outro. Esse aqui é bem fininho. E se eu colocar dois tecidos grossos em cima da sábio, fica... Eu não posso colocar um jeans grosso em cima desse aqui. Eu estou colocando bem fininho aqui, ó. Porque senão fica uma peça muito grossa. Uma peça sobreposta a outra, muito grossa os detalhes, né? Esses bolsos eu gosto de frisar em um ferro. Para ficar uma coisa bem quadrigular, né? Uma coisa bem... Olha, esse tecido você está cortando em qualquer. Esse aqui é tipo um jeans, né? Ficava muito bonito com a camisa jeans, né? Só para fazer uns detalhes dele aqui. E depois eu gosto de fazer um acabamento bem bacana, que é a questão de dobrar ele, entendeu? Então, a parte do bolso e a parte da lateral. Certinho aqui. Eu também posso fazer aqui a parte do pichão da frente, né? Acho que vou até fazer aqui, aproveitar aqui. Eu falo a abertura aqui do pescoço, né? Posso fazer com material diferente. Mas eu estou achando que ela vai ficar muito papagaiada, né? Vou fazer a gola breca. Já vai ser o bolso e a lateral aqui. Acredito que fica bonita essa parte aqui do botão aqui, né? Mas essa parte do botão aqui que acontece é essa peça que eu tenho que fazer ela intertelar, né? Porque aqui vai uma casinha de botão. E se eu não intertelar essa parte de dentro aqui, o que que acontece? Depois, quando eu casear os cantos do bolso, do botão, né? Não pode fazer uma casa muito grande, então depois esse botão ele fica soltando. Tem que ser uma casa menor, que ao tempo ela vai laciando. Eu não posso fazer só nesse material sem ele estar com o tecido colante. Um tecido colante por baixo, mesmo. Porque quando eu casear, vai ficar soltando uns felicos, né? Essa aqui, essa parte aqui, ó. Na beirada da casa. E isso fica muito feio na peça, né? A lábio se vê, tá vendo? Porque a casa não sustenta nessa peça. Então eu gosto de... Esse curso vai demorar um pouquinho mais. Mas dá pra fazer tudo certo. Então... Vou botar aqui o bolso no lugar dele. Sempre quando você terminar, você não deixa as partes da modelagem soltas, tá? Você vai lá e sempre coloca no lugar dela certinho, né? Pra não... Tem a parte da manga, tem a parte do pichal. Esse pichal aqui... A grana aqui, aquele que você faz tipo um bico ali, ele aqui é tipo... Tem um vídeo lá que eu gosto de camisaria no grupo. Que é tipo a paleta que dá a camisa que dá pra você fazer de vários estilos, né? Aqui, pra ficar um bico aqui. Mas muitas vezes esse bico aqui fica grosso, tá? Então ele estraga os cantos da peça. Então é bom que você coloque um tecido corante por dentro. Porque essa parte, quando você agregar aqui, os cantos da peça ficam muito frágios. Por isso que essas camisas, por muitas vezes, as pessoas levam pra ajustar. E ela descuze aqui no cantinho aqui, ó. É por causa desse detalhe, né? Essa peça aqui nós vamos estar demorando, não um pouquinho ela. Então aqui, eu faço o processo aqui. A gente tem a medida certinha. E depois eu faço o sistema tudo ferro, tá? Não preciso trabalhar com o ferro demais, porque... Eu corro demais, porque você não pode ir pra máquina e já tentar costurar a máquina. Porque fica uma peça, não fica uma peça... Assim, toda frisada no ferro, né? Então, essa parte que eu vou cortar duas e depois eu guardo tudo pra fazer o outro, né? E essa parte que eu gosto de interdalar ela, né? Tudo interdalar ela. Ela tá conferindo lá no ferro depois. Vou agregar um tecido colante aqui pra ficar uma coisa bacana. Então, vamos pro próximo passo. Tchau, tchau. Obrigado.